Música Música Eu vi inimigos lutando, 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 mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais apertavam, corrigiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo Não adianta lutar contra o mundo, eu abro o caminho, o peito da minha curação Pode apertar e fazer de mim o que eu quiser Nem adianta, eu vou manter a minha fé e vou ser sempre o campeão Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer Se alguém me abandonar, Deus vai me apoiar Aí já tem surpresas que vêm por aí, das mãos do meu Senhor Se tentam me pedir, eu vou continuar Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar Vou olhar a notícia que eu sobrevivi Se tentaram me parar com tudo que eu sofri Nem adiantou Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais apertavam E quanto mais apertavam, corrigiam e lutavam Eu estava crescendo, crescendo, crescendo Não adianta lutar contra o ungido Deus abre caminho no meio da tripulação Pode apertar e fazer de mim o que eu quiser Nem adianta, eu vou manter a minha fé e vou ser sempre o campeão Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer Se alguém me abandonar, Deus vai me apoiar Aí já tem surpresas que vêm por aí, das mãos do meu Senhor Se tentam me pedir, eu vou continuar Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar Vou ouvir a notícia que eu sobrevivi E se tentaram me parar com tudo que eu sofri Nem adiantou Nem adiantou Glória a Deus Glória a Deus